Olá, bem-vindos novamente às Notícias Globais Rio de Janeiro, sua fonte de notícias do Sermão Dominical. A verdadeira mãe está inovando a cultura do serviço dominical para que na era da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, esse serviço possa ser compartilhado por qualquer cidadão do mundo. No domingo passado, a nossa mãe presidiu o Serviço da Esperança de Xinchong Chongo, na sub-região 3 da Coreia. Esta semana, as Notícias Globais Rio de Janeiro têm para vocês o relatório do Sermão Dominical e algumas notícias das missões. Vamos acompanhar! Nos dirigimos à criação de uma grande família cósmica sob Deus. Em meio a uma inovação da cultura do serviço dominical, na era do firme estabelecimento do Chungguk, no domingo 14, a verdadeira mãe presidiu o Serviço da Esperança de Xinchong Chongo, para a realização da Coreia Celestial Unificada. O serviço se traduziu em uma festa de estrelas para audiência de 120 mil espectadores, com a presença de membros do Clã Moon e o Clã Han, líderes da UPF e famílias Chonbo, acompanhadas das suas 43 famílias centrais. O serviço começou com várias mensagens de Hyo Jong, principalmente do governador da província de Chunan. Seguido de testemunhos do grupo de missionárias japoneses, que fazem serviço ao voluntário no Monumento para a Heroína Yu Guan Su, e outros testemunhos inspiradores de vários embaixadores da Paz. O evento cresceu em vitalidade, com os louvores Hyo Jong do coral Han Saran, e animadas danças do grupo YSP. O diretor subregional, Yu Gyeong Du, compartilhou a visão e a missão da subregião, fazendo um relato histórico da preparação que Deus realizou em Chuncheon, para o Chunggu, em um sermão intitulado Que Floresça a Lealdade e a Piedade Filial. Desde a terra sagrada da subregião, os pastores de Chuncheon, Chunggu, ofertaram sua determinação para a verdadeira mãe, que respondeu com palavras de vida e bênçãos. Eu amo. Eu realmente quero fazer uma palavra para vocês, o presidente Yu Gyeong Duk, que é muito obrigado. Obrigado. 그래서 나는 충청국의 국화를 무궁화로 정합니다. 이 무궁화의 꽃말은 일편단심, 하늘섭리에 완성을 놓고는 6,000년간 우효곡절이 많았지만은 기필코 완성을 보는 때에 있어서 참 부모를 중심 삼고 뜻성사에 있어서는 변함이 없는 마음으로 승리의 한 날을 맞을 때까지 일편단심, 무궁화의 꽃이 충청국을 대표하면서 이 한민족이 세계로 뻗어나갈 수 있는 그러한 중심에선 충청국의 사명이 중요합니다. 특히 미래의 희망을 가져다줄 미래의 인재를 양성하는 중심요람이 되는 천일국의 국립대학은 천일국의 국립대학의 사명이 중요합니다. 일편단심, 변함없이 뜻성사의 완성을 위해서 나아갈 수 있는 그러한 대학이 되기를 바랍니다. 여러분의 꿈은 반드시 이루어집니다. 고마워요. A verdadeira mãe nos legou o espírito de sincera devoção da rosa de Sharon. Música A família de Shin Chung Chung Phuong, terra natal de leais e patriotas, de gente justa e futuros líderes compartilharam com a verdadeira mãe expressões artísticas que descrevem o sonho de uma grande família cósmica sob Deus. Música Os diretores das cinco sub-regiões da Coreia culminaram assim a oferta de seus respectivos serviços dominicais, comprometidos a herdar o espírito da flor nacional com que a verdadeira mãe os abençoou, e no começo desta primavera, que os colocam em marcha para a Coreia Celestial Unificada. Na Bolívia, a Igreja Metodista convidou a UPF para brindar uma conferência para a liderança do Evangelho dentro de sua igreja durante uma assembleia. Observando o protocolo do Covid-19, assistiram presencialmente 40 pastores e outros 30 clérigos online. O Bispo Antônio Wanka expressou seu desejo de participar da bênção cósmica e posteriormente deseja conduzir um evento de bênção com seus fiéis, inspirados pela cerimônia de bênção que presenciou durante a Cúpula 2020 na Coreia. Na sub-região 4, com a participação de 80 líderes religiosos, foi inaugurada a Conferência de Liderança do Clero Coreano, KCLC, e a Associação Interreligiosa, a IPD. Em suas palavras de boas-vindas, o diretor sub-regional Lee San-jae manifestou que a Península Coreana tem relações diretas com a paz no mundo e que a paz começa a partir da harmonia interreligiosa. Um pastor, um pátria católico, um monge budista, foram eleitos para presidir em conjunto ambas as associações interreligiosas, e enfatizaram seu compromisso para realizar a Coreia Celestial Unificada, baseados na cosmovisão do deusismo. A UPF da Índia realizou uma conferência para líderes em apoio para a Coreia Celestial Unificada. Assistiram 50 personalidades, entre elas parlamentares, embaixadores, empresários e profissionais nos meios de comunicação, que fizeram apresentações e debates sobre o tema do desenvolvimento na Asia Oriental e no mundo, além de explorar vias de cooperação para a reunificação pacífica da Península Coreana. A UPF no Nepal condecorou 11 membros do staff de saúde e dois jornalistas pelo seu destacado papel na crise do Covid-19. Na cerimônia assistiram deputados e o presidente da Assembleia Nacional do Nepal, que parabenizou estes heróis que salvaram vidas arriscando suas próprias vidas. Na República Dominicana se leva a cabo uma turnê nacional de conferências e bênçãos para expandir o movimento das famílias verdadeiras. As duas primeiras cerimônias de bênção foram celebradas para 70 casais na cidade de Santo Domingo e Santiago, que foi anfitriã da Cúpula Centro-América, no Caribe, em 2019, motivando os membros a cumprir plenamente suas missões como incestes tribais celestiais e se converterem em famílias de chombo. O Instituto de Bolsas Womopiungue celebrou o seminário de início do semestre, no qual assistiram 460 bolsistas da Academia da Paz Riojong. Os diretores do Instituto, a professora Yonamun e o doutor Jim Sunbe, falaram sobre a importância em ter uma vida de serviço a Deus. Os estudantes começaram um novo semestre, decididos a converterem-se em líderes mundiais que os verdadeiros pais esperam. No Camboja, foi celebrada uma conferência online para definir o papel dos jovens durante a crise do Covid-19. A conferência se centralizou nas metas de desenvolvimento sustentável e contou com a participação de 2.500 jovens. Entre os oradores se encontravam presidentes e vice-presidentes de prestigiosas universidades. O Grupo Wisp do Paraguai celebrou seu primeiro sermão e lançou o objetivo de afiliar 100 mil membros para o ano 2027. No Japão, foi colocado em marcha o curso de 100 dias para alcançar a meta de 43 famílias centrais, atividade apoiada por um curso de treinamento online. Perante 700 líderes, o diretor regional Bansanil chamou os pastores a colocar toda sua devoção em cada um dos membros e pediu que fizessem brilhar-se uma geração. Enfatizou, além, que devem mudar sua mentalidade e pensar que o testemunho é precisamente alegria e esperança para poder ofertar a Deus um fundamento concreto. No ano 2011, o grande terremoto do leste do Japão deixava 330 mil refugiados e 20 mil vítimas. Imediatamente se formaram o Centro de Gestão de Emergências e o Corpo da Paz, UPS, socorrendo os necessitados junto com a Federação das Famílias. Agora, o UPS completa 10 anos apoiando em áreas afetadas por tufões, enchentes e terremotos, praticando uma vida dedicada ao bem do próximo, predicada pelos verdadeiros pais. É a primeira vez que o estado de高a da Paz foi a primeira vez que o estado de terremoto do Japão foi a primeira vez que o estado de terremoto do Japão Isso é muito impressionante. Há 10 anos atrás, o estado de terremoto do Japão foi a primeira vez que o estado de terremoto do Japão e o estado de terremoto do Japão é que depois de terremoto do Japão e a normalidade que o estado de terremoto do Japão tem muito mais deputado. Há uma pena terremoto do Japão e muito mais e de terremoto do Japão porque formaram tanto dos japoneses sem poderiam algumas pessoas e se освmirem todo o Japão ou seja, até mesmo que nem, AUTOMA com mais umゆ de liberdade ou isso devemos terremoto do plumico e nós queremos fazerической dasaceis de transformação. Parabenizamos o décimo aniversário da criação da YouPeace e alentamos a todos os membros do mundo que pratiquem uma vida de cura e amor. A verdadeira mãe já designou a flor nacional para cada sub-região. Azaleia, Magnolia, Rosa de Charon, Forsitia e Narciso, que são flores que simbolizam respectivamente o prazer do amor, o potencial do crescimento, a devoção do coração, o poder vital, a paciência e a esperança. Assim como a natureza não vai contra a corrente da providência que dá seus frutos, sejamos tesouros do céu em linha com a providência e façamos florescer o mundo se deixar unificado. No sábado, dia 27, no horário coreano, estaremos transmitindo o Festival da Bênção para os jovens Riojong como parte dos eventos que comemoram o aniversário dos verdadeiros pais e o oitavo aniversário do dia da fundação. Juntem-se a nós neste festival que contará com a presença de 30 mil jovens que aspiram a bênção. Até aqui é o relatório. Obrigado por estarem conosco e tenham uma boa semana! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri